Buenas indiadas, Chiru Abagualado, um videozinho extra rápido aqui Vim desejar um feliz dia dos namorados a todos vocês Abraça tua prenda, beija, ah não é só casado Chiru, mas ela é sempre tua eterna namorada E vice-versa né, as prendas também, abraça o índio velho aí que é sempre namorado Os pais, os filhos, enfim, toda a indiada aí Um abraço a todos e só lembrando que no domingo eu tenho uma live extra lá no Marcos Cardoso Na Corrente do Bem, espero vocês lá, canal Marcos Cardoso Ao vivo lá uma live com o índio velho Um abraço a todos, amanhã tem vídeo especial hein